E ainda há esperanças de Constantine II fazer parte do DCU? Ken Reeves falou sobre o assunto e eu vou contar pra você depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E lembrando a você mais uma vez que esse cavaleiro de ouro está indo pra sua casa, ele está querendo fugir, está querendo ir pra sua casa. Como? Sendo membro. Clica aqui no seja membro e escolhe seu nível. Quanto mais alto, mais chance você tem de ganhar. As regras estão aqui embaixo e está quase saindo. Vamos falar de Ken Reeves, que está divulgando o seu John Wick 4. Está fazendo entrevista, está rodando o mundo inteiro, dando entrevista para vários jornalistas e alguns deles estão aproveitando pra falar de outros assuntos. E aí, Wolverine? E o Ken Reeves é malandro. É malandro. Porque ele passou anos falando, não, estou velho demais pra ser o Wolverine, e tal, não sei o quê. Agora, quando pergunta, ele fala assim, topo. Estou topando. Já estou lá. Estou dentro. Estou dentro. Por quê? Porque ele sabe que isso vai virar manchete e divulgar o John Wick 4. O cara é malandro. O cara fala das paradas pra poder ganhar manchete, fazer o nerd clicar e aí divulgar o filme dele. Então, nesse momento, Ken Reeves está numa fase de exagero. Então, tudo que ele falar nas entrevistas do John Wick vai ser pra gerar manchete. Então, a gente tem que ficar com muito cuidado. E além desse Wolverine aí que ele falou que agora topa, agora vai, e já tem gente colocando ele no Guerra Secreta, ele também falou do Constantine. Constantine 2, que é um filme que está sendo desenvolvido ali na Warner, no meio dessa bagunça, dessas mudanças todas. James Gunn, David Zeller, Cy Walter Ramada. E aí, do nada, apareceu esse Constantine 2 aí, que a gente não sabe nem onde vem. Provavelmente, ele está dentro daquele guarda-chuva da Bad Robot, que pegou a Liga da Justiça Sombria pra adaptar. Como eles não foram capazes de rebutar a Liga da Justiça Sombria, ou pelo menos parte dela, eles resolveram pegar e requentar o Constantine do Ken Reeves. pra poder entregar qualquer coisa, alguma coisa. E Constantine 2, eles estão tentando fazer o filme funcionar. Em outras palavras, eles estão tentando achar quem queira investir nesse filme. Porque o primeiro já não foi um sucesso. O primeiro já não foi tão bem. E já tem muito tempo, mais de 10 anos, 15 anos, que esse filme entrou em cartaz. Quem lembra de Constantine do Ken Reeves? Tá certo que é um ator que chama atenção, é um ator que tem sua fanbase na internet, que tudo que ele fala vira manchete, como nós estamos vendo. Mas será? O Ken Reeves tem voltado alguns papéis, né? Alguns com sucesso, outros não. Bill e Ted, por exemplo, não foi, não chamou muita atenção. Matrix, muito menos. Então nem sempre é uma certeza voltar com o cara e bombar. Então tá lá, Constantine 2. E foram perguntar pra ele, e aí, você acha que o Constantine 2... Primeiro eles falam, né? Você acha que vai rolar o Constantine 2? Aí ele, mais uma vez, explica que eles estão tentando fazer funcionar. Isso quer dizer que o filme está em desenvolvimento e como desenvolvimento entende se estamos vendo quem quer botar dinheiro nesse filme pra ganhar depois. Conseguir empréstimos e tal, que é o normal, tá? Que não é nada assim absurdo, não. Se eles conseguirem essa grana, se o filme for realmente realizado, aí vem a segunda pergunta que fizeram pra ele. Você acha que esse Constantine vai ser o Constantine, o DCU, vai ser o Constantine Oficial? E o Ken Reeves, mais uma vez, explica que eles estão tentando. Estamos tentando, estamos fazendo o possível. Mas ele tem consciência de que não é o Constantine dos quadrinhos. Que é uma versão alternativa desse personagem. Inclusive ele diz, o problema é que eu não fico bem de loiro. E realmente foi uma das críticas que fizeram na época do primeiro Constantine ao Ken Reeves. Pô, esse cara não é loiro, como é que ele vai ser o Constantine? Ele volta, então, nesse papel e esperando, quem sabe, ser considerado para fazer parte do universo compartilhado da DC e não mais um Elseworld. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o James Gunn tem outros planos para a Liga da Justiça Sombria, Constantine, Zatanna e Monstro do Pântano. Que é um filme que ele já anunciou nos planos dele de deuses e monstros. E no lugar de Constantine 2, eu acho que é Monstro do Pântano que vai dar o start nesse mundo sombrio da DC. Temos Creature Commandos também, que vai ser tudo no mesmo, apesar de ser uma animação, vai ser tudo no mesmo, na mesma ideia. mas é o Monstro do Pântano que em live action vai dar o boot nessa história de Liga Sombria. Nesses personagens, né, mais mágicos, ocultos e com essa pegada de horror do DCU. Não vejo espaço para o Ken Reeves e Constantine do Ken Reeves aí. Se esse filme for feito, que eu nem acredito que vá pra frente, eu acho que é muito difícil alguém botar dinheiro nesse filme. Ainda acho que não há espaço para que Ken Reeves, Constantine, seja o primeiro filme ou que dê início a essa Liga da Justiça Sombria que a Bad Rock prometeu e nunca entregou. Se ele for feito, vai ser mais um filme desse tentando recuperar a nostalgia, tentando capitalizar em cima do nome do Ken Reeves, tentando fazer o Ken Reeves render mais um pouco ali de gás, de dinheiro pra casa. Mas eu não vejo, primeiro eu não vejo o filme sendo feito, segundo, se for feito, eu não vejo esse filme do DCU de jeito nenhum. Principalmente que está sendo feito por outra produtora, vai ter que fazer então um bem bolado junto com a DC Studios pra poder trazer o filme pra DC Studios e aí quem é que manda. Complicado. Acho que se tiver um Constantine no DCU, vai ser idealizado dentro do DC Studios e não por outra produtora. E vai ser exclusivo do DC Studios. aliás, é isso que eles estão buscando. Independência e fazer as coisas do jeito deles dentro da Warner. Não confiar em terceiros, em outros estúdios, distribuir esses direitos pra todo lado. Pra quem chegar e pedir com um sorrisinho. Então, não vejo isso acontecer e eu acho que o Ken Reeves está vendo também que não vai rolar. Então, ele já está dizendo assim, gente, não fiquem esperando, nós estamos tentando, obviamente, mas não parece que está indo pra esse lado. Eu sou um Constantine alternativo, eu sou Constantine do meu jeito e que não é exatamente dos quadrinhos e eu acho que o DCU vai perseguir a imagem do Constantine dos quadrinhos. Então, não fiquem tão esperançosos. E é isso aí que eu entendi da entrevista. E você, o que você acha? Onde Ken Reeves, o Constantine de Ken Reeves, cabe nessa história? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, tchau. E aí